E aí pessoal, um vídeo rápido sobre a ida de Arequipa para Cusco no Peru. Uma viagem que dura mais ou menos 10 horas e eles partem geralmente à noite e assim você chega de manhã cedo em Cusco. A minha dica é vocês sempre comprarem a passagem de ônibus direto no próprio terminal. Pois eu fiz a besteira de comprar numa agência de turismo que ficava em Plaza de Armas, em Arequipa. Como houve uma intermediação, acabei pagando quase 50% a mais do preço original. Eu paguei em torno de 60 pesos que dá em torno de 70 reais. Se eu tivesse comprado aqui no próprio terminal, eu teria pago de 30 a 40 pesos por pessoa. Então valeu como aprendizado. Lembrando que há muita disponibilidade também de outras empresas, então não se preocupe em pegar somente uma empresa. Muitos falam também da Cruz Dersur, eles recomendam, mas eles são bem mais caros comparados à média, chegando a custar quase o dobro do preço. Então talvez eu não recomendaria a Cruz Dersur, se no seu quesito for preço. Acabei escolhendo a empresa Romelissa, que é esse ônibus que eu estou. Ele tinha um bom espaço interno, mas os ônibus eram antigos. Mas pelo menos tinha carregador USB feito assim, meio que na gambiarra. Mas o importante é que funcionava. Pelo preço, eles ofereciam também um pequeno lanche, conforme as fotos que postei inicialmente. E o ruim é que as luzes não funcionavam, tampouco o ar-condicionado. Então em tempo de chuva, meio que ficava abafado. De resto, a minha avaliação seria mediana, seria um mais ou menos. Então fica a seu critério. Espero que vocês gostem das informações, curta e se inscreva no canal. Valeu!